Pois é, tá aqui mais uma vez, eu ligando pra polícia pra mim poder ser atendido no hospital infantil, tá aqui. Eu tentando ser atendido, pro médico ler um bendito exame desse aqui, eu tinha que esperar de 7 da noite, são o que? Deixa eu olhar bem aqui, 1h38 da manhã, a recepcionista não tá no balcão dela, não sei porquê. A senhora trabalha onde é minha rainha? Você que tá sentada aí? Ela trabalha na medicação, tá ali sentada, o Vigê tá no lugar dele, tá certinho. Aí o que eu acho interessante é eu tá passando a necessidade dessa daqui, e todo mundo muito bem sentado, a recepcionista não tá ali, entendeu? Tá tudo aí ó, hospital vago, e desde 7 horas da noite cheguei aqui 6 da manhã pra fazer uma coleta de sangue, porque minha filha tá tendo secreções na cabeça de pus, de pus, é sacanagem ter um médico pra atender 138 crianças durante o dia, a noite, não sei qual o plantão da médica que tá aí, mas ter um médico pra atender essa carrada de criança, eu ter que esperar boa vontade de me atender, porque minha filha não é classificação de risco, ela tá botando pus pela cabeça, não é classificação de risco. Risco é quando entra morrendo, porque quando chega aqui eles mandam pra outro lugar, porque não tem medicamento. Eu não tô mentindo, eu não tô mentindo, funcionário aqui dentro é porque não pode falar, mas aqui dentro não tem medicamento, assim como no hospital geral não tem. Que a última vez que eu fui atendido lá, foi obrigado a me dar morfina pra dor, porque não tinha medicamento, não tinha nem de pirona. Aí eu tô aqui no hospital infantil, fui obrigado a ligar pra polícia, pra não poder ser atendido dentro do hospital público no qual a gente paga com os impostos da gente.